O Erwin Noir de hoje recebe para a entrevista ao vivo o subsecretário de Recursos Humanos da Secretaria de Administração do Rio Grande do Norte, Weber Benigno Moura. Bom dia, Weber. Bom dia, Tiago. Fala acerca dos concursos públicos que o governo do estado está realizando, que seja em sua fase de edital, de lançamento ou mesmo já em algumas fases em andamento. Hoje são seis, são quatro da Secretaria de Segurança, o dos agentes penitenciários e também o da saúde. Mas a gente tem visto uma série de entraves, que seja jurídicos, burocráticos. O que tem dificultado tanto a realização desses concursos? Na realidade, a administração não entende como dificuldade. A burocracia é, acho que, normal, natural. Nós estamos trabalhando, vamos dizer, com afinco para tentar, logicamente, da forma que foi anunciado, tentar lançar todos os editais que estão previstos para serem lançados. No caso da PM, no caso do ITEP, no caso da Polícia Civil também. Então, acredito que em menos de 30 dias, ou em 30 dias, o da PM já está lançado, como também o do ITEP, que nós já estamos na via de assinatura do contrato com a empresa. Hoje, encerra um prazo aí, fruto de um recurso, de uma ação impetrada pela Defensoria Pública, pedindo a suspensão do concurso para agente penitenciário. Explica para a gente um pouco do que foi essa demanda da Defensoria Pública e qual o entendimento do governo do Estado nesse sentido. A Defensoria Pública, ela entrou com um pedido, pedindo a suspensão do concurso, porque ela, na visão da Defensoria, nós, o governo do Estado, não observou a isonomia, o concurso não observou a isonomia para aqueles cargos de portador de necessidades especiais. Ao contrário do que a ampla jurisprudência, ela vem apontando, nós abrimos vaga para portador de necessidades especiais, a jurisprudência diz que, com isso, eles vão concorrer de igual forma, da mesma forma que os outros, de ampla concorrência, só que a Defensoria Pública quer um TAF, um teste físico, diferente ou adequado às condições, o que não seria compatível até com a natureza do cargo, do agente público. Mas deixa eu questionar nesse sentido. O teste físico, as metas do teste físico para homem é diferente das metas para mulher, não é isso? Então, até mesmo para que se dê esse equilíbrio, para que os dois possam concorrer de igual forma. Não seria da mesma forma para a pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela teria que ter alguma forma que equilibrasse essa concorrência? Para o caso do portador de necessidade, como eu disse, a jurisprudência entende que não. Eles vão ter que se adequar da mesma forma que aqueles de ampla concorrência, os portadores também terão que realizar os mesmos testes. Então, logicamente, você tem uma ideia, 65% das pessoas que realizaram o teste físico para portador de necessidade, eles lograram êxito, foram aprovados. Praticamente o mesmo percentual dos de ampla concorrência. Então, nós entendemos que não houve quebra de isonomia, como alega a Defensoria Pública. Um outro concurso que também já está com algumas fases em andamento e que foi questionado juridicamente é o do Corpo de Bombeiros. Como é que está essa resposta do governo? O governo está trabalhando já na resposta para conseguir, vamos dizer, sair a cautelar do Tribunal de Contas. Porque, na realidade, há um entendimento diverso. O Tribunal de Contas entende que nós teríamos que já apresentar a LDO, que ainda não tinha sido aprovada, e apontar nesta mesma lei, vamos dizer, dotações específicas para o concurso do Corpo de Bombeiros. O governo entende que a LDO é uma diretriz, ela vai dizer o que vai vir na LOA, na lei orçamentária anual. Então, consequentemente, o governo entende que na LDO não poderia ou não viria esse apontamento. Na própria lei, lá na LOA, já lá em 2018, é que o governo teria, sim, de provar que tinha orçamento. Quando todas essas leis estivessem prontas e já dentro do ordenamento jurídico. É essa questão de entendimento, esse entendimento diferenciado que nós temos. Ontem mesmo, nós tivemos uma reunião no Tribunal de Contas para explicar, né? E ficou acertado que, desde os próximos dias, até a próxima semana, nós vamos encaminhar as informações e acreditamos que esse também será um problema superado. Eu tenho conversado com alguns servidores, outras pessoas que apenas pretendem fazer esses concursos, e uma das grandes perguntas que me fazem é, ora, se o governo hoje não tem condições de honrar o pagamento do salário do seu servidor em dia, que seja no dia 30 ou mesmo no quinto dia útil, como passou a ser a praxe após essa questão da crise financeira, como é que ele vai contratar mais pessoas? E aí, entra essa questão do questionamento do impacto na folha do orçamento estadual. Não seria necessário, primeiro, esse estudo e apontar essa capacidade, porque tem a questão da lei de responsabilidade fiscal também. Sim, a lei de responsabilidade fiscal, ela apresenta algumas exceções, no caso de segurança, saúde e educação. Então, esses concursos que estão sendo realizados, eles estão dentro dessa exceção. Então, o governo estaria autorizado, está autorizado a realizar concursos para estas áreas. Os impactos, eles são feitos, eles são observados. O que a gente vê é, o concurso, ele terá validade de dois anos com a prorrogação de mais dois. O Estado, ele não pode ficar inerte, esperando sair deste limite para realizar concursos. Então, nós estamos realizando concursos, nós estamos munindo o Estado dessa capacidade de ter em seus quadros novos servidores, até porque para cobrir um déficit e, consequentemente, se naquela oportunidade, vamos dizer, nós teremos aí dois, com mais dois anos para chamar. Então, isso é uma iniciativa que o Estado deve ter, o Estado tem que ter e, logicamente, numa situação dessa, acreditamos que ano que vem, logicamente, será melhor. Então, consequentemente, também terá a possibilidade de convocar esses servidores. Então, para deixar muito claro, o governo está realizando os concursos, isso não quer dizer que as pessoas vão ser chamadas de forma imediata. Existe um prazo de dois anos podendo ser prorrogado por mais dois e, aí, de acordo com a evolução orçamentária, com a evolução das finanças do Estado, é que ele vai chamar ou não dentro daquela margem que ele pode, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Sim, é isso mesmo. Vamos falar agora do concurso da PM, porque esse concurso, ele foi anunciado que o edital seria lançado no meio desse ano. Vieram algumas dificuldades. A própria secretária aqui no RN, em uma entrevista, disse que ficaria para final de agosto. Acabou agosto, ele não veio e agora o governador disse que vai ficar para, no máximo, há 30 dias. O que é que está enterrando tanto o lançamento desse edital da Polícia Militar e quando é que, de fato, ele vai poder ser lançado? O concurso da Polícia Militar, na realidade, ele tinha uma previsão inicial para 600 vagas. Então, ele foi todo planejado e projetado para 600 vagas. E aí, com a determinação do governador, solicitou essa ampliação de vagas, até mesmo para atender a área de segurança, que isso é um clamor popular. E, consequentemente, esse processo teve que ser ajustado a essa nova realidade. Então, o processo já foi ajustado, ele já está concluso. Recentemente, o governador colocou que nem dentro de 30 dias, e nós estamos trabalhando dentro desse prazo. Então, dentro desses 30 dias, até como presidente da comissão do concurso, acreditamos que esse prazo realmente será cumprido e, logo, logo, nós teremos o edital. Que, aliás, já está em fase de seus ajustes. Então, dentro desse prazo, ele será lançado. Existe uma polêmica envolvendo a lei de ingresso na Polícia Militar, né? Há uma intenção de modificar a questão de ser ensino médio para ser ensino superior. Essa questão, essa demora nessa sanção da nova lei de ingresso, ela pode causar algum problema para o concurso? E pergunto, em sendo lançado o edital, caso essa lei venha a mudar a forma de ingresso na Polícia Militar, há algum prejuízo? Eu entendo que não, né? Nós estamos trabalhando com a lei atual, né? Todas essas situações, nós estamos trabalhando com essa antiga, né? O alho não é antigo, é a atual lei de ingresso, né? Então, vindo a ter a nova lei, chegando a ser aprovada a nova lei, entendo que não haverá prejuízo porque o edital, como eu acabei de colocar, já estará na rua, já estará, vamos dizer, lançado. Então, consequentemente, aquele outro fato, um fato novo, uma lei nova de ingresso, ele não poderá, e aí se a jurisprudência também é pacífica, ele não poderá sofrer alteração naquela situação. Então, o edital que será lançado, será lançado com esta lei de ingresso que hoje nós estamos, vindo a ser autorizada, consequentemente não terá os novos concursos a partir de então, sim. Falando da Polícia Civil e do ITEP, que também tem previsão de concurso, mas que pouco a gente tem falado, pouco tem visto, ouvido falar dela por aí. Como é que está o processo desses dois concursos? O processo do concurso do ITEP, nós já estamos na fase de assinatura de contrato, acredito que até a próxima semana nós termos já assinado o contrato e, consequentemente, dentro de um prazo de 10 a 15 dias, o processo, o edital poderá já estará pronto e apto para ser lançado. O da Polícia Civil, estamos apenas, o processo está na Procuradoria, na Procuradoria Geral, e estamos aguardando o retorno para também a assinatura do contrato. Então, será uma sequência aí de contratações e de editais. Nos próximos dias espera-se então o da Polícia Militar, o do ITEP e um pouquinho depois o da Polícia Civil. Para a gente finalizar, Weber, eu queria que você fizesse uma comparação acerca do concurso da saúde, que muita gente nem sabe que está em andamento esse processo de contratação também para a saúde. Ok. Da mesma forma que os outros concursos, nós já escolhemos a empresa, o concurso da saúde, também já encaminhamos a minuta do contrato, o contrato em si, para a empresa. Nós estamos só aguardando, e de antemão será a Comperv, né? Estamos só aguardando, vamos dizer, o retorno do contrato assinado, e aí o cronograma também seguirá o seu fluxo normal, né? A Comperv, ela vai fazer o da saúde, e o dos outros, é uma mesma empresa? Não, não. São empresas distintas, são empresas diferentes, né? É isso aí. Tá bom. Agradeço então a sua participação hoje aqui no RN no ar, explicando para a gente porque há tanta barreira, há tanta dificuldade no lançamento desses editais, porque a impressão que fica para quem está do lado de fora, que está na rua, é que ou o governo promete e não vai fazer, ou então está fazendo de forma atabalhoada ao ponto de estar sendo juridicamente questionado todos que são lançados, né? E aí é importante, por isso, essa explicação sua, como o presidente da comissão, né? Para que as pessoas possam ter uma real noção de como está esse processo. Ok. E aí